Em 1º de junho, a minha filha ficou febril. Ela começou a dar convulsão, aí foi o desespero. Fomos na UPA, ela teve paradas cardíacas. Tudo foi feito lá mesmo. Tinha o medicamento, o laboratório. Eles não desistiram dela. Ela teve o primeiro atendimento em Cabo Frio, na UPA, e foi fazer o tratamento no Hospital Alberto Torres. E lá eles falaram que o que salvou minha filha foi esse primeiro atendimento. Acho que a UPA veio para Cabo Frio para salvar minha filha. UPA 24 Horas. É o Rio no caminho certo. UPA 24 Horas.